Um espaço que vive e respira educação. Uma instituição orientada para um ensino academicamente excelente, socialmente relevante e economicamente sustentável. A história do Mackenzie se inicia em 1870, quando dois missionários americanos, o reverendo George Chamberlain e sua mulher, Mary Ansley, instalaram uma escola em São Paulo. A escola americana, como passou a ser chamada, tinha uma proposta radical para a época. As classes eram mistas e não se exigiam tarefas decoradas. A escola foi uma das primeiras no Brasil a aceitar filhos de escravos, mostrando sua visão e pioneirismo. O crescimento do Mackenzie se confunde com a expansão e a modernização de São Paulo. No final do século XIX, o benemérito Sr. Mackenzie doou um terreno que mais tarde viria a se tornar a escola de engenharia. Em 1952, o Mackenzie se transformou na Universidade Mackenzie. Em 1998, acrescentou a palavra presbiteriana ao nome, tornando-se a Universidade Presbiteriana Mackenzie. O Mackenzie, desde o início, surge como uma expressão de fé. Ainda hoje, é a nossa fé que nos move no anseio de olharmos para o mundo, para as pessoas, através das categorias da criação, da queda e da redenção, e no intuito, então, de educar pessoas, alunos, para que se tornem cidadãos, que realizem os seus plenos potenciais e abençoem o mundo. Ao longo de mais de 140 anos, o Mackenzie implementou dezenas de cursos em diferentes níveis e áreas, da educação infantil até a pós-graduação e a extensão. A proposta pedagógica continua a ser um dos grandes diferenciais do Mackenzie, tanto no mercado, quanto na vida de seus alunos. A Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece cursos com alto padrão de qualidade, com projetos curriculares baseados numa concepção acadêmico-pedagógica focada no processo de ensino-aprendizagem, por meio do qual se desenvolve o protagonismo do estudante nas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Desde suas origens, o Mackenzie preserva o lema educar e não apenas instruir, procurando promover o desenvolvimento harmônico das dimensões física, moral e intelectual de cada aluno. Não é por acaso que, entre os alunos do Mackenzie, figuram muitas personalidades ilustres da história do país. O espírito Mackenzie permanece ao longo dos anos. Nos anos 90, a atuação do Mackenzie ultrapassou os limites da cidade de São Paulo. Hoje, são mais de 40 mil Mackenzie estudando em cinco unidades. Alphaville, Brasília, Rio de Janeiro, Campinas e Higienópolis. O Instituto Presteriano Mackenzie tem feito investimentos significativos em sua expansão. A inauguração do edifício Maquigraf em março de 2016 é uma prova cabal disto. No esporte, não fica atrás em nenhum momento. Ao patrocinar atletas olímpicos e paralímpicos, o Mackenzie escreve bem no alto dos pódios o seu nome. Também é importante mencionar a excelência do corpo docente do Mackenzie. Professores titulados, currículos em constante renovação, preocupação, em formar mais do que bons profissionais, cidadãos. As ações extensionistas demonstram o compromisso social do Mackenzie ao incentivar atividades de caráter comunitário e filantrópico que relacionem as práticas de alunos e docentes com as necessidades da comunidade. São programas, projetos, eventos e cursos ligados à arte, cultura e línguas estrangeiras. O Mackenzie Soluções foi criado para atuar junto a empresas privadas, públicas e do terceiro setor, com projetos de consultoria, pesquisas e cursos em compra. Educar o ser humano para o exercício da cidadania e da dignidade dentro dos fundamentos cristãos e reformados. Transmitir valores morais e éticos que servirão como referência para o desempenho vitorioso do Mackenzista na sua vida como profissional e cidadão. Esse é, sempre foi e continua sendo o ideal do Mackenzie. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti